Caminhei sozinho pelas ruas Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Em sonho você vem provocante Me deu um beijo doce, me abraçou Mas bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Seu guarda, seja meu amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça Pensando nela Pensando nela Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Uma salva de palmas aí pro guarda aqui do Minapraça